Olá, gente! Olha o que eu tenho aqui. Vocês conhecem essa outra linha do Santoro? Não? Então assiste aí! Eu comprei essa coleção completinha do Santoro. Essa linha se chama Korikumi. E é a coisa mais fofa desse mundo. Eu adorei. Ela é bem diferente das Gorgeous, que são essas menininhas aqui fofinhas. Tem carimbo também. Esses são os adesivos. Tem vídeo no canal antigo mostrando esses carimbinhos. E agora eu comprei essa daqui, que são Clear Stamps. Clear Stamps é quando o carimbo é de silicone. Mesmo assim, ele vem pintadinho. Ele é bem diferente dos Gorgeous, mas tem todas essas cartelinhas fofas e eu pretendo mostrar todas hoje. Então, ele vem nesse papelzinho de acetato. Ele não é igual o Gorgeous que vem aquela borrachinha pintadinha, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Então, ele vem no acetato igualzinho quando a gente compra qualquer Clear Stamp. Então, o impresso colorido é... No acetato, tá vendo? Então, ó, o acetato é impresso, o Clear Stamp, ele é... Então, dá pra ver aqui, ó, que o acetato é impresso e o Clear Stamp, que é de silicone, é transparente, certo? Então, esse coloridinho aqui tá nesse papelzinho aqui de cima. E aqui você consegue ver o carimbo de silicone, que só tem o contorninho preto. Então, eu vou mostrar mais os desenhos. Aqui a gente tem essa menininha viajante, que contém... Que contém cinco carimbinhos. Atrás vem o desenho pintadinho também. Essa daqui tá sentadinha num cavalinho de madeira, ó. Tem um farol aqui. Também tem cinco unidades. Atrás tem o cardzinho dela pintadinho, que você pode manter na embalagem ou você pode recortar e usar de outra maneira. Temos aqui também a menininha viajando no carrinho e um coelhinho dirigindo, coisa mais fofinha. Tem raminho de flor. Esse daqui tem quatro unidades somente. Essa daqui de melancia eu achei muito linda, porque ela tá com guarda-chuva de melancia e tá chovendo sementinha. Então, nesse carimbo, vem cinco sementinhas caindo do céu. E aí vem a sementinha separada pra você colocar quantas você quiser no seu desenho. E aqui ainda, o coelhinho tá recebendo as sementinhas pra plantar no vasinho. Não é uma coisa mais fofa? O próprio carimbo já conta uma historinha, olha. Tem que ter a casinha da melancia, ó. E aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, seis carimbinhos. Aqui o cardzinho todo pintadinho. Olha a cidade plantada aqui, que fofa. Temos a menininha carregando um presentinho. Aqui a gente tem um, dois, três, quatro carimbinhos. Esse não tem o cardzinho atrás, ó. Este daqui, eles estão sentados naquelas plantinhas que a gente assopra. Só que aqui é bem mais fofinho do que as nossas. Então, a gente tem um, dois, três, quatro adesivos. Aqui a gente tem mais ou menos um cardzinho. Aqui temos uma menininha pensante num barquinho de papel, bem fofinho. A gente tem cinco. A gente tem cinco peças nesse aqui também. Este vem o cardzinho pintado atrás, bem fofo. E por último, essa menininha andando de bicicleta. Também é a coisa mais linda do mundo, essa bicicleta, esse coelhinho, ela cheirando as flores. Atrás não tem cardzinho. Mas é uma coleção muito romântica, muito linda. Eu gostei bastante de conhecer. Espero que vocês tenham gostado também. No próximo vídeo, finalmente, eu vou mostrar a revista que o Santoro mandou. Então, fiquem ligados daqui. Dois diazinhos vocês já conseguem ver. E a gente fica por aqui. Se você gosta de ver esses materiais, dá uma curtida aí pra gente saber como que tá indo o negócio. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.